O candidato escopel, não o conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora, não pode dizer que é um prazer em conhecê-lo, mas também não é um desprazer. Bom, em relação ao prazer de conhecer, é mútuo, eu acho que você é um rapaz muito feio. Eu vou despensar a réplica, só fiquei magoado por ele me chamar de feio. Fala seus maldiagramados, última semana das eleições municipais e o brasileiro tá como? Continua criando fake news sobre eleição norte-americana, é claro. Afinal, o que importa não é quem vai ser o novo mandatário da sua cidade, e sim se os Estados Unidos vão decidir entre o velho normal e o velho anormal. E isso gerou o surgimento de novas figuras alucinadas no bolsonarismo, como é o caso de Luciano César. O bolsonarista esotérico que sabe mais de fraudes das eleições norte-americana que o próprio FBI. Outro é o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul, que em um debate na TV Pampa conseguiu o improvável e fez Bibo Nunes parecer a pessoa mais razoável do recinto. Mas não para por aí não. Nesses piores vídeos da semana, também teremos crente gringa antivacina, novo reitor da Universidade Federal da Paraíba tomando ovada, além do Romeu Zema estreando como TikToker. No domingo, dia 15, lembre-se de levar seu título de eleitor RG-CPF para votar. Mas recorde ainda mais de uma outra coisa. Você é pobre, por isso pense bem sobre quem vai ganhar o seu voto. Em São Paulo, o povo não costuma votar muito bem. Nós reconhecemos, mas ao que tudo indica, a galera vai rejeitar o Mamãe Falei nas urnas, pelo menos, já é uma vitória. Até que ele tentou na campanha convencer o povo de que ele era o melhor nome, mostrando todos os seus dotes e atributos. Postou vídeo malhando tríceps todo torto na academia. Fã do Neil Perth, baterista do Rush, também provou que tem muito talento musical. E ainda provou ser criativo para fazer campanha com poucos recursos. Como nesse vídeo cringe aí, em que ele usa uma garrafa 51, número de legenda dele, para amassar o boulos. Acho que não. Que pena que não deu certo, Arthur. Mas você pode reassistir todos esses vídeos e tentar chegar a uma resposta. Acredito que aqui tem um bom resumo, mamãe. 2020 foi o ano que provou a hipocrisia de vários crentes. Flor Delis, investigada por matar o marido. Harold de Oliveira, senador defensor da cloroquina, morreu de covid, Feliciano gastou verba pública para ficar com um sorriso bonito e Valdomiro Santiago vendeu feijão mágico contra a covid. Mas o que me deixa feliz é que esse absurdo neopentecostal não é exclusividade dos brasileiros. Não que eu seja aquele tipo de pessoa que se sente bem quando alguém se dá mal junto com ela. Mas como se trata dos americanos, aí eu posso abrir uma exceção e ser escroto a esse ponto. Lá, como cá, os crentes são linha auxiliar do bolso trumpismo. E um vídeo que tem rolado nos Estados Unidos nesta semana é o de Taylor Rousseau, essa dondoca branca cristã que faz uma performance digna da época em que Antônia Fontenelle era atriz. Nele, ela explica por que não vai tomar a vacina. motivos, vão implantar um chip e ela se recusa a ser oprimida pela China. Claro, porque alguém nesse shape de Barbie fascista é muito oprimido historicamente pelo mundo mesmo. Enfim, vai dialogando aí com as Taylor Rousseau dos seus bairros porque eu não vou não. Falando da minha sexualidade, dizendo que meu pai mata gatos, meu pai é um médico, falando que eu traio pessoas, minha noiva, eu não tenho nem noiva. Isso é um absurdo nível de baixaria. Esse é o tipo de vídeo que eu não sei se eu entendi. É muita informação em muito pouco tempo. Mas é uma boa demonstração dos tipos de ataques que candidatos de cidades menores levam e tem que responder durante uma corrida eleitoral, né? Em um vídeo da rede social, o candidato tem que responder se o pai dele mata gato. Responde também sobre orientação sexual. E se ele trai a noiva? Bom, eu imagino que mesmo que a cidade tenha um IDH muito alto, essas não deveriam ser as maiores preocupações do eleitor. Tá rolando eleição municipal, mas também teve eleição para reitor da Universidade Federal da Paraíba. E a cerimônia de posse foi um verdadeiro show de horrores. Nomeado por Jair Bolsonaro, Valdinei Gouveia foi o menos votado da lista tríplice e integra o movimento conservador local. Mas isso não foi impeditivo para ele assumir o cargo. Mais um belo exemplo de universidade sem partido. Mas só se o partido for o PT ou o PSOL, né? Se for o PSL, aí tudo bem. Pode ter partido, sim. Inclusive, o deputado estadual do PSL, Cabo Gilberto Silva, que não é aquele jogador que esteve em cinco Copas do Mundo, estava junto com o reitor. Nas redes, ele reclamou do carinho da torcida e disse o seguinte, Me chamaram de fascista, nazista e golpista. Qual atitude cometi como deputado para ser atacado dessa forma? Eu não sei, mas não vou repreender. Porque se você é do PSL, provavelmente mereceu. É bom lembrar aqui que o Valdinei, que não é Valdisney, não é o primeiro reitor menos votado escolhido por Bolsonaro, não. O presidente também nomeou nomes menos votados nas universidades federal do Vale do Jequitinhon e Mucuri, além da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e do Recôncavo Baiano. Acabou a mamata, hein? São Paulo é uma fábrica de políticos sem carisma. E quase todos, como não podiam deixar de ser, são tucanos. Serra, Alckmin, Bruno Covas, Kassab, além de quererem ser donos do Estado, todos eles têm em comum o fato de parecerem que estão com paralisia facial, tamanha dificuldade de mostrar expressões em público. Mas Minas Gerais quer superar meu Estado nisso por meio de Romeu Zema, primeiro e único governador do Partido Nojo, e espero que o último também, pra sempre, né? Ele tá em queda livre de popularidade e resolveu aderir ao TikTok pra ver se dá um gás na popularidade. Mas foi o contrário, né? O cara só provou o que já era óbvio. Se no PSDB e no DEM só tem picolé de chuchu, no novo o troço é até pior, e os caras são até mais insossos. Jesus, que coisa sem graça. Nós somos reconhecidos mundialmente por ser o canal que mais desvenda figuras obscuras, indigestas e alucinadas da extrema-direita no Brasil. Paulinho Cogos, Léo Índio, Ricardo Salles, Daniel Silveira e Velho Chorão da manifestação, vocês viram primeiro aqui. Mas o Luciano César, nós cometemos uma falha e até hoje não tínhamos falado sobre o cara na Galãs Feios. Ele faz aquele perfil bolsominion esotérico, que não é exclusividade do Olavo, não. Mas ele se destacou agora porque está analisando a eleição norte-americana com informações com 50 tons de conspiracionismo e exclusividade. O Trump é muito esperto. Ele estava sabendo, já que ia acontecer isso aí. Então ele mandou que todas as cédulas verdadeiras tivessem uma marca d'água. E os democratas mandaram fazer cédulas lá na China, no País Vermelho lá, né? Fizeram não sei quantas cédulas falsas. E largaram ali. Só que agora que eles estão sabendo que aquelas cédulas não vão valer porque não tinha tal da marca d'água. Ninguém sabe isso aí. Agora que eu recebi a notícia aqui, né? Com certeza, os políticos republicanos repassam diretamente para o QG do Luciano César em Caxias do Sul tudo o que a Globo não mostra nessas eleições. O nível de descolamento da realidade é interessante demais porque mistura a China, cédulas falsas e uma interlocutora que acredita em tudo sem questionar. Quando você não entender como tem tanto esquema de pirâmide no Brasil lembre-se sempre que esse tipo de conteúdo é consumido por muita gente com vontade de acreditar em qualquer coisa. Não importa ser verdade. A verdade é o que eu quero que seja. Falando nisso, outro elemento da extrema direita que defende ideias parecidas também no mesmo estado é Marcelo Matias presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul. Em um debate na TV Pampa que é uma emissora que merece até um vídeo exclusivo aqui no canal o sujeito conseguiu algo que até antes desse episódio parecia ser impossível ser a pessoa com menos razão num debate com o deputado federal Bibo Nunes um bolsonarista convicto. Na conversa ele defende que houve fraude sim nas eleições e o Bibo o discorda. Ele adentra a conspiração com força até que Bibo sugere uma aposta de 10 contra 1 de que ele está errado. Uma pena que o Marcelo não aceitou. Na última sexta-feira saiu a notícia de que até os advogados do Trumbo abandonaram o barco. Bibo ia conseguir ganhar uma graninha para comprar mais um daqueles ternos ridículos com a bandeira do Brasil com a bolada que ia receber. Ficamos muito focados em debates das capitais mas esquecemos do potencial que existe também nas cidades menores do Brasil. Em Itu, por exemplo, o candidato Reginaldo Carlota, do PTB, acusou Guilherme Gazola, do PL, de tê-lo convidado para um momento de broderagem. E vou aproveitar agora que está em público e vou contar aquele segredinho nosso. Que logo que eu fui eleito vereador por que começou a nossa trita? Porque o senhor uma vez me chamou para tomar um vinho e comer um peixe em um hotel. E eu falei para o senhor que não iria. O senhor lembra disso? Eu fico a proposta, deu nisso. A réplica do candidato Guilherme Gazola... Eu fico pensando se o candidato imagina que isso possa sequer passar a ser verdade. Até porque se essa opção tivesse, bom gosto teria. Não teria um mau gosto, em especial, na questão estética, intelectual e muito menos na questão caráter. Na fala, o político comentou que o candidato o havia convidado para tomar vinho e comer peixe em um hotel da cidade. abordagem que, com certeza, ele deve ter aprendido com o catarinense Sálvio Vieira do histórico meme Olá, Marilene. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Olá, Marilene. A noite, tainha, vinho e muito sexo. Uma pena que parece ser apenas uma bravata porque o Gazola respondeu até tranquilo e disse que, se fosse gay, optaria por alguém mais bonito, inteligente e com melhor caráter. Como se, sendo político do PL, ele tivesse em condições de falar do caráter de alguém. Mas eu nem vou tomar partido nessa treta porque, do outro lado, está um cara do PTB, partido do Roberto Jefferson. Então, vou torcer apenas pela treta, já que o amor aí está difícil de rolar. Ah, a direita brasileira, sempre no maior clima de broderagem, né? E se você chegou aqui, gosta da Galãs Feios, sabe que pode nos apoiar. Tem aqui o link dos nossos apoios para você poder financiar Galãs Feios para a gente continuar aí 2020, 2021, 2022 com ou sem Bolsonaro, sem o Trump. Aqui no primeiro comentário tem o link de todos os nossos apoios. Apoia-se, seja membro, conta corrente jurídica e Paypal. siga-nos também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E se você é um desses aí que vive andando com a bandeira do Brasil como roupa, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão!